Na liturgia do dia de hoje, nós temos a oportunidade, temos a ocasião de vermos aquilo, os dois meios, os dois meios que o maligno usa para conosco, para com o ser humano, para termos uma alma distanciada de nosso Senhor. Dom Bosco, ele dizia quais são os dois meios, os meios que o maligno então utiliza, é primeiramente aquele meio da melancolia, aonde nós não encontramos sentido na vida, aonde nós levantamos, trabalhamos, corremos na hora do almoço para voltar para o trabalho, voltamos para o trabalho, temos uma tarde corrida e depois chegamos à noite cansado, fadigado. A vontade é simplesmente de dormir, não relacionar com a família, não interagir com os filhos, não olhar para o ser humano, mas simplesmente dormir para o outro dia também trabalhar. Ora, monotomia, uma vida que não tem sentido, uma vida que vai desgastando o ser, o homem, aonde ele encontra, se depara com essa melancolia. Talvez essa melancolia, no dia de hoje, seria a depressão. Uma depressão, aonde não encontra um sentido na existência. Então, esse é o primeiro meio que o demônio, ele age na alma cristã. Mas Dom Bosco dizia também que existe uma segunda maneira. E a segunda maneira que o demônio age é através da longevidade. Aonde eu vou achando que a vida é longa. Aonde, não, convertei agora, para quê? Quando eu estiver velhinho, velhinha, aí sim eu dedico meu tempo a Deus. Aí sim eu pego o terço, vou rezar, porque não tem nada mais para fazer mesmo. Até parece que a oração é perda de tempo, né? Mas, muitas pessoas, e aqui muitas pessoas mesmas, mesmo, né, muitas pessoas têm essa mentalidade. A vida é longa. Então, como diz São Paulo, numa outra passagem, não é a passagem de hoje, nós liamos Colossenses, mas lá em Corinto, na primeira carta aos Corintos, ele vai dizer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que essa coisa seja para a honra e glória de Deus. Então, o demônio infunde na alma esses dois meios. Ou eu acho que a vida é melancólica, ou eu acho que a vida é duradoura. E a liturgia, ela casa com esse pensamento de Dom Bosco, Giovanni Bosco, mais conhecido como João Bosco. Jesus, diz um grande doutor na igreja, Santo Tomás de Aquino, Jesus estava transitando entre Betânia e Jerusalém. E nesse trânsito, nessa subida ingrime que ele estava fazendo, ele já tinha deixado a casa de Marta, de Lázaro, de Maria, ele está indo para Jerusalém, entregar a sua vida. E nesse meio do caminho, ele se depara com um jovem, de Santo Tomás de Aquino, que é um jovem. E o jovem, então, corre para Jesus e fala algo. Perceba que esse jovem, ele encontra a pessoa certa, porém faz o pedido errado. Talvez nós encontramos aquele que é o centro da nossa vida, porém, talvez nós estejamos vivendo de maneira errônea aquilo que prega, que zela a moral cristã. Talvez nós estejamos vivendo de maneira depravada. E nós achamos que isso é normal, que isso é comum. Então, aquele jovem, ele chega até Jesus e diz, Senhor, olha, pede que o meu irmão divida a herança comigo. E Jesus vai dizer, olha, mas quem disse que eu sou juiz? Então, perceba aqui uma preonexia, ou melhor, pleonexia, um exagero, um exagero de ter algo. Esse algo que, no caso, é bem materiais. Então, uma pleonexia. E aí, na história antiga do povo judeu, nós víamos que a herança agia da seguinte maneira. Tem dois irmãos. O velho, aquela pessoa mais velha, o primogênito da família, e o mais novo da família. A herança, então, era dividida em três partes. Duas ficavam para o primogênito, uma parte ficava para o novo. Então, essa era a lei que prescrevia o povo. O povo de Israel. Mas Jesus não está preso na lei. Jesus vai além da lei. E aí, para mostrar esse além da lei, ele conta uma parábola. Aí ele fala, olha, atenção. Atenção e tomar cuidado. Com toda pleonexia, com toda ganância, com todo exagero. Aí conta a parábola. Agora que na parábola, vem a liturgia. Nós ouvíamos o livro do Eclesiastes. É um livro que parece melancólico, psicólico, deprimente. Parece que o autor do Eclesiastes, parece que ele olha a vida de maneira, assim, pessimista. Mas não é pessimismo. Ele olha a vida de maneira realista. E aí ele começa a dizer, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. A palavra vaidade, lá para o hebraico, no conceito do autor do livro, é ebel. A mesma raiz da palavra abel. O irmão de Caim. Mas esqueçamos isso. Isso é só uma curiosidade. Ebel. Ebel significa, literalmente, aquilo que não tem sustância. Aquilo que não tem, assim, um suporte. Para nós compreendermos, né? Imagina assim. Você está diante de uma bola, uma bola de ferro, maciça. E você vai pegar aquela bola, ela é pesada. Ela é maciça. Ela tem substância. Aí você olha para uma outra bola, e talvez aquela bola é de algodão doce. Levinha. Se ela ver um copo de água na frente dela, ela já derrete. Se deixar ela exposta no sol, ela derrete. Então vê que a vaidade é essa bola de algodão doce. A glória é a bola de ferro. É a esfera. Nós dizemos assim. E tal quanto que o autor do Eclesiastes, ele dizia, vaidade das vaidades, é que o autor, ele estava olhando para tudo. E tudo, aqui é tudo. Não é uma coisinha só. É tudo. Ele estava olhando para a vida e tudo que os olhos conseguem captar, detectar, aquilo é passageiro. Aquilo é efêmero. Basta nós olharmos para nós mesmos. Basta nós olharmos para aquilo que é de madeira. Basta nós olharmos para aquilo que é de metal. Basta nós olharmos o tecido. Basta nós olharmos tudo que existe debaixo das nuvens. A sabedoria já nos fala isso, né? O livro da sabedoria fala tudo aquilo que está debaixo dos céus passa. Por isso que mais tarde o Eclesiastes, ele vai dizer, existe um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para rir, um tempo para chorar. Existe um tempo de tudo. Existe um tempo que eu encontro, um tempo que eu desencontro. Um tempo que eu abraço. Um tempo que eu tenho saudade. Então percebam que nesse viés, ainda, nós vamos perdendo o conceito da família, vamos perdendo o conceito de um lazer, vamos perdendo o conceito da saúde, aonde, vamos ficar só com esses três pilares, né? Aonde a família é relativo, não tem mais valor. Hoje pode, homem com homem, mulher com mulher, hoje pode, né? De qualquer jeito, o importante é ser feliz. Então, nós perdemos o conceito de família. o lazer, não, eu não preciso descansar. O que eu preciso é descansar. Parece redundante, né? Mas não. Nós descansamos assim, quando nós bebemos, nós descansamos quando nós fazemos orgia, nós descansamos quando nós fazemos aquilo que vai contra Deus. E nós chamamos isso de descanso. Nós olhamos para a saúde, aí, eu preciso trabalhar de maneira, assim, frenética, cansativa. Porque eu tenho que pagar o meu plano de saúde. Porque, ai, 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 imagina se eu ficar doente, né? Como que eu vou ser curado? Pelo SUS? Não, o SUS é muito tardo, é muito lerdo. Então, eu tenho que ter um plano de saúde. E o plano de saúde está caro. Então, eu preciso trabalhar cada dia mais, cada vez mais. Porque a saúde, ela é muito relativa. ora estou bom, ora estou mal, ora estou aqui com o microfone. Daqui um segundo, não sei, talvez eu já estou morto. Então, eu preciso privar pela minha saúde, me alimentar bem. Eu preciso fazer academia. Nada contra, né? Mas, então, vê que nós vamos ficando com o homem psíquico, nós vamos ficando com o homem biológico, e nós esquecemos o homem espiritual. nós temos uma tridimensão, e nós olhamos somente para a bidimensão, a dualidade, o corpo e o psíquico. O espiritual, ah, mais tarde, a vida é longa, vivamos, comamos, bebamos, sejamos felizes. Então, percebam, você se depara com uma pessoa que está batendo a cara na parede e diz assim, aqui tem uma porta, eu vou passar por ela. E essa pessoa fica alguns minutos batendo a cara na parede. Você olha aquilo e diz, essa pessoa não funciona muito bem. Agora, imagina, essa mesma pessoa, ela bate na parede um mês, um ano, ela bate na parede, vou pegar minha idade, 37 anos, 37 anos batendo a cara na parede. Não, aqui tem uma porta, ela vai abrir. nós olhamos para uma pessoa assim e dizemos, Fih, ou Fia, você está louco. Chama os paramédicos, camisa de força para você, te interne, se interne, ou te leve, para internar. Você não está muito bem, mas nós fazemos assim, essa pessoa somos nós. Nós sabemos que ali nos leva para o inferno, aqui nos leva para o céu, mas nós achamos que o inferno é mais gostoso, é mais prazeroso, é mais bom, é melhor. Então, essa pessoa somos nós. Não sei se vocês lembram, na semana passada, na oração coleta, quando nós dizemos ao sacerdote, oremos, aquela oração, chama coleta, nós colhemos todas as orações que vocês vieram para rezar diante do altar de Deus. Então, na oração coleta de semana passada, dizia assim, Senhor, sem voz, ninguém é santo, ninguém é forte, que nós possamos abraçar os bens que não passam e usemos aqueles que passam. Usemos os que passam, abracemos os que não passam. Então, Jesus, ele tinha total razão na hora que ele diz assim, louco, a palavra não é louco, a palavra é um pouquinho diferenciada. A palavra que ele usa em vez de ser louco, a palavra é Efrem, ou Afrem. Significa, aquele que não tem uso de razão. Razão cerebral. Por isso que nós cantávamos com o salmista, um salmo que nos dizia, não no refrão, dizia o salmo no versículo 12. É um salmo de Davi, mas no versículo 12 dizia assim, ensina-me a contar os meus dias, dê-me um coração com sabedoria. é essa sabedoria que degusta, que saboreia, que compreende, que o salmista colocava diante de nós. É essa sabedoria que nós precisamos. É por isso que São Paulo dizia na segunda leitura, aspirai as coisas do alto e não as da terra. A palavra também não é aspirar, a palavra tem uma outra entonação. Significa direcione a sua mente. Aprenda a direcionar a sua mente. Então vamos mudar essa palavra, vamos dizer assim, São Paulo dizia, direcione a sua mente para o alto e não para as coisas da terra. talvez nós estamos com a mente direcionada para os objetos, para as coisas, para as pessoas, mas percebam que as coisas, os objetos e as pessoas estão debaixo da terra, das nuvens. elas passam. Creio que ninguém melhor do que Nossa Senhora foi aquela que teve não somente o coração, mas teve a sua mente, não somente a sua mente, mas todo o seu ser voltado para os céus. porque Nossa Senhora ela queria estar diante dos anjos, diante dos santos e diante de Deus. E você, eu, diante de quem nós queremos estar? Diante do inferno ou diante dos céus? Amém.